Troca, troca! Hum boiola! Dani e Lidy e Bela vão... Jagos. Nesse jogo... Eles vão improvisar uma cena e toda vez que eu disser... PELES Eles vão ter que... PELES GADINES PELES PELES DININES PELES PELES Se eu disser mais, eles vão ter que trocar aumentando intensidade. Se eu disser menos, eles vão trocar... DIMINUINDO A INTENSIDADE Por favor, me falem objetos. Objetos quaisquer. Cui buceta! Não. MARINETE Ô, MARINETE MARINETE, cadê o... PELES Eu deixei aqui. Não sei Tava ali junto... MARINETE Ah, sim... Escapuliu mesmo. Menino, menino! Molequinho, me dê esse tamanho! Troca! PIKINI Era o homem não, viu? Molecão! Daqueles, ó... Cê deixou entrar... Troca! Não, deixa... Troca! 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 Meu senhor, pra fazer o boletim de ocorrência, eu vou precisar saber, primeiro de tudo, o que foi furtado, não é? Não interessa pra você, palhaço! Troca a expressão! Troca! Toma no seu cú, seu filho da puta! Troca a expressão! Troca a expressão! Por que ele está tão sério? Troca a expressão! Troca a expressão! Troca a expressão! Rapaz, e como é que era esse indivíduo que entrou dentro de sua mãe? Eu não o vi, quem viu foi a Marinette! O QUÊ? Isso! Que não viu o patinete? É! Isso! É o que eu faço em casa também Marinete, por favor, faça o falado dele Marinete, entre na sala e faça o retrato o falado dele Alô porra, caralho! Porra! Eu to falando porra! Puta que pariu! Alô? Porra! Não pode ligar o telefone! Se liga, todo mundo! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tá! Que entre Marinete! Marinete! Obrigada, típica! E vai dizer agora o retrato falado do moço que entrou Marinete, por favor! Tudo bom? Não! Como é que ele era, Marinete? Grandão! Grandão! Mais! Ele era maior que maior que o... Mais! Ele era... Pelis! Grandão! Mais! Ele era muito gigante! Mais! Ele era três vezes maior que o gigante daquele da história do Pedro Fecha Feijão! Nossa! Marinete, o mais alto é o Andy! E como era o rosto dele? Ah, era uma coisa assim... meio desfigurada! Piii... 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 Eu quero deixar vocês tranquilos que nós fizemos a nossa busca... Nós fizemos a nossa busca e encontramos os dois suspeitos! Aaaah... Dois suspeitos... Eu quero que vocês vejam os dois suspeitos e me digam... PINUS! Segura a placa aí, ó! Marinete, qual desses dois... Marinete, por favor... Eles não conseguem ver a gente, né? Não, não conseguem! Piii... 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 Marinete, qual coisa é? Aquele! É, o carequinha pode dar um passo à frente aí? Troca! O que... Uou, reféns quase rima com salsicha!